Eu pego o seu marido Eu pego o seu marido e falo na sua cara Ele só te traiu porque você não tem mais graça Você só fica em casa Você só fica em casa Você só fica em casa Com cabelo pra cima E eu vou pro salão fazer escova Marroquia, 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 marroquia Quando ele chega em casa Você tá de pijama Você tá de pijama E quando sai comigo eu visto roupa de pijama Visto roupa de pijama Visto roupa de pijama Eu pego o seu marido Eu pego o seu marido e falo na sua cara Ele só te traiu porque você não tem mais graça Você só fica em casa Você só fica em casa Você só fica em casa Um cabelo pra cima E eu vou pro salão fazer escova Marroquia, 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 marroquia Quando ele chega em casa Você tá de pijama Você tá de pijama E quando sai comigo eu visto roupa de pijama Visto roupa de pijama Visto roupa de pijama Visto roupa, marroquia, marroquia, marroquia Visto roupa, marroquia, marroquia, marroquia Visto roupa, marroquia, 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 marroquia